Ufa! Que alívio, que alívio. Hoje, processar o raciocínio foi complicado, porque o emocional tomou conta de todos nós, de toda essa nação azul. Olha, mas eu começo aqui o meu comentário em nome dessa marca aqui, ó, KTO, onde a diversão acontece. E digo mais, utilize o meu cupom Celeste. Você terá 20% no primeiro depósito. KTO.com. KTO.com. O Ufa é porque finalmente, finalmente, acabou. Acabou o sofrimento. Fim da agonia. Fim da agonia. Que a SAF aprenda a trabalhar na próxima temporada. Eu não vou nem interagir e avaliar esse jogo, esse empate, Cruzeiro e Botafogo, porque não tivemos jogo. Foi uma porcaria. Nível técnico abaixo da crítica. Esse Botafogo que teve em campo é aquele que liderou, aliás, liderou até no retorno, em grande parte, até o final praticamente, quase que o final praticamente. É esse Botafogo que teve em campo? Porque se a bola fosse essa, o Botafogo estaria também disputando pra não cair. Bom, mas deixa o Botafogo pra lá, deixa o Botafogo, o Clube Carioca pra lá. O negócio é cruzeiro, meu amigo. Eu sou cruzeiro, meu pai. E que domingo maravilhoso é esse? Chegar a última rodada. Chegar a última rodada do brasileiro recebendo o Palmeiras, podendo dar uma traulitada neles. Tirar um sarro. Sabe? Embora o Palmeiras, teoricamente, já seja o campeão brasileiro, mas tirar uma lasca deles, né? É tipo colocar água no chope dos caras. Carimbar a faixa. Vai ser legal pra Dedéu. Como eu falava antigamente, esse tempo, pra Dedéu, pra caramba. Então aqui, o jogo foi uma porcaria. Repito, o resultado até disse o que foi o jogo. Embora os dois times tivessem tido oportunidades. Eu prefiro aqui hoje comentar a permanência do Cruzeiro nesta Série A. Que alívio! E olha, não foi por méritos dessa diretoria, dessa SAF, não. Que fez muita bobagem. Que fez muita lambança. Que foi muito incompetente nas contratações. É troca de treinadores pra lá, pra cá. critérios utilizados. Então, que essa diretoria, que o Ronaldo Fenômeno aprendam a trabalhar em 2024. Ronaldo, se você não quer mais a SAF, coloque a venda. Você vai ter que rever conceitos. Ser presente e não ausente, como foi, nesta temporada 2023, em que o Cruzeiro esteve ameaçado de rebaixamento até a penúltima rodada deste Campeonato Brasileiro. E que essa diretoria, que esses integrantes que você trouxe, e que tem o rótulo de diretoria, de dirigentes, que essa diretoria deixe a arrogância de lado. A soberba de lado. Humildade, gente. Aqui, a gente aprende com os erros. Tem que ter autocrítica, tem que reconhecer que vocês possam aprender com esses erros. Bom, humildade sempre é importante. Os exemplos estiveram aí a todo momento, pra vocês verem. Mas, quando eu critiquei, quando eu dei o grito, quando eu pedi a mudança do Pepa, aí a gente reivindicava um treinador de nome, conceituado, não veio. Trouxeram o Zé Ricardo, eu falei, a torcida deu o grito. E depois daquele jogo com o Coritiba, eu disse no meu comentário, se não tirar o Zé Ricardo, o Cruzeiro não vai sobreviver. Se não tirar o Zé Ricardo, o Cruzeiro não vai se garantir. Na Série A, na próxima temporada, tem que mudar. Eu achei que viria o Vanderlei no Xerburgo, não veio. Mas o Paulo Altuari, que eu coloquei, quando foi anunciado o Zé Ricardo, que seria a melhor alternativa. O Paulo Altuari, parece que não aceitou, não conseguiram convencê-lo. E aí foi convencido, justamente, após a derrota para o Coritiba. Ainda em tempo, ainda em tempo. Um aperto aqui, outro ali, outro acolá. Não passou pelo Atlético Paranaense, deixou pra essa penúltima rodada garantir a sua permanência e nem pra precisava, né? Também desse resultado, desse empate. Se perde também, tava, tava salvo. Mas a sul-americana é importante, porque o Bahia não fez o papel dele, que era buscar a vitória diante do América. Saiu na frente, mas sofreu a virada no final, o placar de 3 a 2, então, para o América. Obrigado, América. Obrigado. Foi bom esse resultado. Obrigado, Ilha do Bigode. Obrigado, Atlético Paranaense. O Cruzeiro não ganhou, mas somou um pontinho e vamos pra um amistoso, assim eu penso, um amistoso, assim, de luxo, na quarta-feira, às nove e meia da noite, na última rodada desse Campeonato Brasileiro, pra carimbar a faixa, então, do time do Palmeiras. E que se danem pra lá, Vasco da Gama, Santos e Bahia, eles que resolvam a vida deles. Se lá teve incompetência, igual teve na SAF, se lá teve incompetência, igual teve na SAF, problema deles também, que eles aprendam pra lá. Mas, por méritos, méritos o Cruzeiro não teve, não. Porque o time foi inimigo do gol em todo o campeonato, praticamente em todo o campeonato. Se valeu de tropeços dos concorrentes. E essa penúltima rodada mostrou isso, de novo, concorrentes lutando pra fugirem do rebaixamento. Vasco, Santos e Bahia perderam. Então, o Cruzeiro ajudado pela incompetência desses concorrentes. Porque ele veio fazer o papel deles na reta final, quando venceu o Fortaleza com o Paulo Otuori. E outra coisa, gente, outra coisa. A base. Vamos dar atenção à base. Esses garotos que demonstraram personalidade, que não tinham chances com o Zé Ricardo. O Fernando nem teve, com o Paulo Otuori não teve, uma pena. É a minha lamentação em relação ao Paulo Otuori é essa. Demora em substituições, hoje já foi diferente. Ele já substituiu bem antes, fez a leitura do jogo. Insistiu com o Palácio no segundo tempo e não comprometeu. Ele foi horroroso no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele ficou quietinho lá, fez o simples, o arroz com feijão e ficou de bom tamanho porque ele estava pendurado. Ofensivamente também ele é horroroso. Ele é mal jogando defensivamente e ofensivamente. É um lateral que não pode ficar, não pode permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. Assim como a maioria desses jogadores terão que deixar o clube, não é possível. Com esse nível não dá. Então está aí a lição, a lição vivida nesta temporada. Fim da agonia e que a SAF aprenda a trabalhar em 2024. Já podem começar o planejamento. Coloca a garotada na última rodada aí. Já podem começar o planejamento. A pensar em quem vem e principalmente, vão mandar uma barca aí. Tem que ser uma barca lotada. De incompetentes embora. De incompetentes. Não merecem, não mereceram vestir a camisa estrelada e nem precisa falar nomes. O torcedor já sabe de cor e salteado. Mas hoje é mais para comemorar. Eu não quero aqui ofender, criticar de forma alguma. Como disse, não vou avaliar esse jogo porque nem Botafogo nem Cruzeiro jogaram bola. Foi um jogo horroroso, medíocre, uma porcaria de partida. Eu vou avaliar o que ocorreu ao longo da competição. A incompetência da diretoria nas contratações, nos critérios, contratações inclusive de dirigentes que não têm identificação nenhuma com o clube. O próprio Ronaldo que ficou ausente e que tem que repensar, rever conceitos para estar com o Cruzeiro mais presencial na próxima temporada. A lição foi mostrada. Mas valeu Cruzeiro Ufa, valeu papai do céu, depois de tanto sofrimento. O alívio é geral para toda essa nação azul. Vamos que vamos Cruzeiro. Na expectativa, na esperança de um 2024 sem ameaça, sem esse sofrimento, sem essa agonia, sem essa tortura e que se contrate jogador que saiba fazer gol ou jogadores que saibam fazer gols, que finalizam. Não esse time que ao longo de toda a competição mostrou que é inimigo do gol. Cruzeiro salvo, fim de papo garantido e vamos aguardar a última rodada com essa motivação. Vamos dar uma carimbada no campeão brasileiro. Eu vou comemorar o meu título, o único título que o Cruzeiro conquistou nesta temporada. Eu valorizo ele. A permanência na Série A. Obrigado, meu pai.